Gente, uma das notícias que mais marcaram o mês de agosto aqui em Imperatriz foi a denúncia de uma mulher contra um médico durante um atendimento na rede pública de saúde, lá na unidade de saúde dos três poderes aqui em Imperatriz. Esse caso ganha repercussão desde a semana passada e agora tem mais um capítulo nessa história. Foi uma manifestação que ocorreu em frente à Delegacia Regional de Segurança, onde mulheres cobravam um novo protocolo para se ter segurança no momento das consultas médicas principalmente e também uma resposta do Conselho Regional de Medicina. Valéria, a gente acompanhou, a gente tem imagens disso tudo. Vamos trazer os detalhes para o pessoal de casa agora. Bom dia para você. Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Pois a gente vem acompanhando esse caso desde o início. E aí ontem, durante a tarde, teve essa manifestação que foi ali na rua Souza Lima, no centro. E aí várias mulheres estiveram presentes nessa manifestação. A gente está vendo imagens nesse momento, inclusive. E aí, Mônica, o que elas cobram exatamente? Elas exigem do Conselho Regional de Medicina um protocolo que possa garantir a segurança de mulheres durante o atendimento médico. E aí, como a Mônica bem falou no início, isso ganha repercussão e vem acontecendo por causa do caso que a gente noticiou aqui do Imperatriz Online, de uma mulher que denunciou ter sofrido abuso por um médico durante uma consulta na UBS dos Três Poderes aqui em Imperatriz. E aí, durante a manifestação, a gente pode ver aí pelas imagens que teve frases de protesto, como, por exemplo, essa luta precisa ser travada e é uma luta que precisa ser vencida. Isso estava nos cartazes na manifestação. E aí, Mônica, sobre o caso ainda do médico que a gente falou agora há pouco, a gente ressalta aqui também que o médico que foi acusado pela paciente, ele foi afastado do cargo, também sofre um processo administrativo, esse processo foi aberto já, enquanto é apurada a denúncia de assédio contra ele. Já sobre a manifestação que a gente está falando agora, a gente entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina do Maranhão e estamos aguardando resposta, o nosso espaço está aberto. Olha, gente, nas redes sociais do CRM, diz lá, por exemplo, no Instagram, que é um espaço para denúncias e também para investigações sobre a prática médica. E essa manifestação que você viu traz justamente esse questionamento. O que o CRM vai fazer diante dessas denúncias tão graves que surgiram aqui em Imperatriz? A gente vai continuar acompanhando tudo isso, sim. A equipe do Imperatriz Online enviou um e-mail para o CRM, mas não houve resposta. Tentou contato telefônico e pelas redes sociais, mas não houve resposta em nenhuma das formas dessa tentativa de contato. Vale lembrar que no próprio site do CRM tem uma parte, fale conosco, mas lá não tem nenhum canal de atendimento direto e nem para denúncias. Inclusive está dito que não é um local de denúncias. Já nas redes sociais, eles dizem que sim, é um espaço também para fiscalização de práticas médicas. E é nesse ponto que a manifestação traz a reivindicação de que haja um protocolo, haja uma investigação e uma resposta direta para essa vítima do caso mais recente, assim como de outros casos que já aconteceram na cidade, já viraram casos de polícia também, mas alguns deles nunca tiveram respostas efetivas para a comunidade. É nesse sentido que essa manifestação ocorreu e a gente continua com o espaço aberto caso o Conselho Regional de Medicina queira se manifestar de alguma forma. Imperatriz Online